Essa música, eu dedico para todas as periferias E para todas aquelas pessoas que acreditam que a paz ainda há de reinar Em toda casa, em toda quebrada, em todo presídio e em toda esquina Ei você, embarque nessa viagem, ou seja, imagine Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine mano, meu povo feliz na periferia Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine mano, meu povo feliz na periferia Imagine o mundo sem guerra, vivendo em paz e harmonia Imagine mano, meu povo feliz na periferia Que bom assim seria se não houvesse o luto Se a morte sumista que como desaparece o vulto Imagina que a terra possa um dia melhorar Não é loucura nem sonho, basta apenas acreditar Acreditar que Deus é pai único e verdadeiro Dá pai trazer a paz, alegria no mundo inteiro Imagina que um dia não haverá mais ladrão Imagine moleque tão afandando lugar ao pão Seria tão bom, tão bom Se os manos da quebra tomassem o caminho certo Como seria tão bom, tão bom Se a paz e a felicidade tivessem cada vez mais perto Como seria tão bom, tão bom Se o óculos da miséria sumissem daqui Como seria tão bom, se o mundo inteiro pudesse nos ouvir Imagine um mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine mano, meu povo Feliz na periferia Imagine rapaz, reinando na favela Meu povo feliz a pampa, orgulho de sua quebra Jogar golzinho na rua com terra, puxa a caixa, põe pra fora Felicidade estampada, muleca dando pra escola Curtindo, brigando, esquecendo a malandragem Simplicidade e humildade, exemplo de vida é assim Mas infelizmente moleque outros tiveram um triste fim Porque eu imaginei, mas foi tudo ao contrário Os músicos eram aliados, passaram para o outro lado O outro lado não oferece nada Somente guerras e armas, droga e destruição O amor se esfriou, então realidade não é filme Tudo se torna um holocausto No meio do fogo cruzado, o muleque corre descalço Imaginando a vida bem melhor sem sofrimento Rapaz, reinando aqui a toda hora, todo momento Espero que Deus um dia concretize meu pensamento Mulher se feche na vida, roubando pra mim não é novidade Droga, revólver no crime, cumpade, é tudo realidade Por isso eu não canso tanto da paz, eu volto a imaginar Eu volto a imaginar Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia Imagina se igual tá dando lugar a igualdade Se não houvesse racismo, se tivesse livre e arbítrio Pra rimar, cantar, pensar, sem nos censurar Leva a verdade ao mundo, a paz pra todo lugar De manhã na favela, eu vi uma bomba voar O clima ficou tenso, a paz tá indo embora Os mando tão se matando, a miséria tá aumentando Quem tá no trono tem culpa Mas não se importa, é S-I-S-T É M-I-A, causador de toda merda A paz ele enterra A sete palmos do chão E a paz ele enterra Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia Ai, Senhor, no silêncio dessa música Eu lhe pedi paz para toda periferia Que meus irmãos olhem uns aos outros com olhos de amor Para que a geração de hoje não cometa delitos e crimes amanhã Para que a humildade se propague no coração dos insanos E que na brisa do amanhã Na canção dos pássaros No brilho das estrelas E no cair da chuva No amor de Jesus Cristo E no sorriso de uma criança Todos possam enxergar a paz Eu vou procurar Eu vou lutar Pela minha paz Então lute Pela sua paz também Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia Imagine o mundo sem guerra Vivendo em paz e harmonia Imagine, mano, o meu povo Feliz na periferia 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 Na periferia Versículo do rap lutando pela paz Periferia 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 O que é isso?